A Baby Alive Estou Com Febre está doente hoje. Ela está com febre. Vai ajudar o Dodô a passar, mamãe? Vou te dar um remedinho e muito carinho. Melhorei. Agora ela precisa de um curativo. Prontinho. Eu te amo, mamãe. A nova Baby Alive Estou Com Febre fala e vem com muitos acessórios.